Em 2023, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda será de 15 de março a 31 de maio. Segundo a Receita Federal, a mudança é para facilitar a vida do contribuinte, que terá a opção da declaração pré-preenchida já na abertura do prazo. Essa modalidade reduz a possibilidade de erros na declaração.